Há dois meses atrás, a nossa equipe de reportagem foi chamada pela Dona Maria das Graças para mostrar a situação que ela se encontrava aqui na Travessa dos Madeireiros. Dona Maria, finalmente a Prefeitura veio aqui e deu acesso aqui para você poder fazer o seu trabalho na sua empresa de reciclagem e até mesmo os seus fornecedores virem buscar aqui os produtos que vocês trabalham aqui na empresa. Sim, graças a Deus. Agora deu uma melhorada, você vê a estrada agora está boa. Eu só tenho a agradecer por ter ouvido a gente, dado essa oportunidade de trabalho para nós, porque agora acabou a buraqueira, acabou as lamas, agora a estrada está boa, né? Está com três dias hoje que eles vieram e arrumaram e agora a gente já pode entrar e sair sem perigo de cair, se machucar igual a minha esposa se machucou aquela vez. O caminhão já encostou aqui, já carregou, levou e agora, hoje mesmo, já encostou um caminhãozinho aqui descarregando o material para a gente e a gente também puxa com essa veirinha e graças a Deus está bem melhor. A gente só pode agradecer primeiramente a Deus e a vocês e agradecer ao prefeito que teve dó de nós aqui, né? Pelo menos o secretário de obra olhou para a gente e veio aqui arrumar para a gente. Maria, quem que tem aí material reciclável, estiver juntando empresários, comércio de Rolim de Moura e puder, que quiser fazer a doação para vocês, vocês aceitem. Qual o telefone que pode entrar em contato com vocês? Você tem um número? Sim, sim. Quem tiver algum produto de reciclagem e querer fazer a doação para mim, eu aceito, só tenho a agradecer. E o meu telefone é 984-55-5950. E o meu telefone é 984-5550.